Os advogados que integram a Ordem dos Advogados do Brasil, da Subseção de Caxias e da Seccional do Estado do Maranhão foram às urnas para escolher seus representantes para os próximos três anos. Estiveram aptos a votar 356 advogados em Caxias, mas somente 330 compareceram. E desse total, 302 votaram na chapa 30 e aclamaram a chapa única encabeçada por Amanda Glauca e Arinaldo Ferreira. Amanda Glauca Chaves Mesquita é a mais jovem presidente da Subseção da OAB em Caxias. A advogada, ela integrou a vice-presidência do Conselho Estadual da Jovem Advocacia e também coordenou cursos de pós-graduação da OAB na Subseção em Caxias. Depois de muitos anos, Caxias e região, Coelho Neto, Aldeias Alta, São João do Soto e Afonso Cunho e Duque Bacelá também votam conosco. Nós entendemos nesse conjunto que nós merecemos nesse momento união. Hoje, a nossa subseção, que compõe essas seis cidades, nós temos 356 advogados e advogadas aptas a votar. Os advogados decidiram que o melhor para a categoria era se juntar, porque se houvesse a disputa aqui local, haveria um racha na advocacia. E isso não ia contribuir em nada para a nossa categoria. Então, resolveu-se fazer uma chapa só e aclamar a doutora Amanda presidente e eu como vice. Até porque a nossa chapa concorre com os conselheiros estaduais, que são quatro da seccional. Então, nós precisamos eleger a chapa da seccional. E para isso, nós corremos atrás de voto para o doutor Caio Saraiva, para que nós, conselheiros, que são quatro, é o maior número de conselheiros da história de Caxias, nós conseguimos emplacar quatro conselheiros na chapa da seccional. Apenas uma chapa foi registrada em Caxias. Mas para que a vitória ocorresse, foi preciso 50% mais um dos votos. Mas eles conseguiram um pouco mais. A vitória foi apoteótica, pois o número de votos válidos correspondeu a 91,52%. Foram registrados 19 votos em branco e 9 votos nulos. Amanda Glauca substitui Agostinho Neto, que esteve à frente da entidade, por dois mandatos. Porque ratificar uma votação maciça, mesmo sendo uma chapa única, é importante para dar base eleitoral para a candidata, que se caso eleita, vai ter uma boa administração com o apoio dos eleitores. Essa eleição aqui é para as seccionais municipais e também para a UAB a nível do estado do Maranhão. A gente costurou bem para que a subseção saísse unificada, né? Diferente de muitas outras, né? A chapa 4, a nível estadual, vai sair uma grande vencedora de Caxias. Pela primeira vez na história da subseção de Caxias, também foram eleitos, a nível estadual, quatro conselheiros de Caxias para a seccional na chapa 4, que tinha à frente Caio Saraiva, apoiado por Tiago Dias, e que também foi eleito presidente da seccional da UAB no Maranhão. A gente conseguiu uma chapa única, ela foi unânime, foi bem acolhida por todos. Isso tem muito a ganhar a advocacia Caxias. A doutora Amanda é a candidata que agrega com todos os colegas, tem demonstrado que fez um bom trabalho à frente da jovem advocacia, e mereceu da parte de todos os advogados de Caxias, a eleição por unanimidade. Na sede da subseção em Caxias, foi registrada também a presença ilustre do ex-ministro do STJ, Edson Vidigal. E eu tenho muito orgulho de ter contribuído para que a Ordem dos Advogados do Brasil, através dos cursos de direito que eu também estimulei a formatação no nosso estado, pudesse produzir, formar mais profissionais para o direito. O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, e Amanda Gentil, secretária de governo, também cumprimentaram os vencedores.